Mas foi você quem terminou e nem deu chance pra nós dois Já era, já foi, agora tá correndo atrás Só porque me viu com as amigas Perreco, nem vira Cê lembra bem quando eu falei pra tu não me deixar sozinho Melhor assim, encontrei o melhor caminho Com as primas, amiga, puti, Ana e você quem sabe Elas sim tão me tratando com sacanagem Com as primas, amiga, puti, Ana e você quem sabe Elas sim tão me tratando com sacanagem Cê lembra da Bete, eu sei que tu não esquece Fica sabendo que ela me fortalece Com as primas, amiga, puti, Ana e você quem sabe Elas sim tão me tratando com sacanagem Mas foi você quem terminou e nem deu chance pra nós dois Já era, já foi, agora tá correndo atrás Só porque me viu com as amigas Perreco, nem vira Cê lembra bem quando eu falei pra tu não me deixar sozinho Melhor assim, encontrei o melhor caminho Com as primas, amiga, puti, Ana e você quem sabe Elas sim tão me tratando com sacanagem Com as primas, amiga, puti, Ana e você quem sabe Elas sim tão me tratando com sacanagem Cê lembra da Bete, eu sei que tu não esquece Fica sabendo que ela me fortalece Com as primas, amiga, puti, Ana e você quem sabe Elas sim tão me tratando com sacanagem Com as primas, amiga, puti, Ana e você quem sabe